Oi pessoal, tudo bem? Estou trazendo uma notícia muito boa pra vocês. Quem é que não gosta de ganhar presente? E aí, então, a O Boticário fez uma promoção e quem vai ganhar é você. Basta você entrar no site www.boticário.com.br barra promoção Nativa Spa. Eu vou deixar o link aqui nas descrições pra vocês e aqui na tela pra vocês já ir correndo e digitar lá. E aí, você que tem uma amiga com algo especial, você envia um elogio para ela e você ganha uma noção na Nativa Spa Mexa de 100ml. Leonardo, é verdade? Isso dá certo mesmo? Claro que dá certo. Olha só, acabei de ir lá no Boticário da Rua Rafael do Nascimento aqui na minha cidade de Rio Verde e acabei adquirindo o meu crédito datante 100ml levando a senha. Que senha é essa? Quando você entrar nesse site, você vai ter que fazer um mini cadastro. Nesse mini cadastro, você vai seguindo os passos que é muito fácil nesse site que eu passei pra vocês e lá, no final, vai sair uma senha, um código que você leva e as meninas super educadas, como eu fui tratado, com muita educação, elas vão te dar, olha só, esse creme lindo nesse frasco em degradê com roxo. O roxo vermelho, né? Aquele vermelho com roxo da ameixa em degradê até em branco do creme. Você vai levar essa loção cremosa hidratante exótica, trata a sua pele deixando hidratada e perfumada de ameixa. Eu acabei de ganhar e eu já estou usando e estou amando muito. Por quê? Porque é um hidratante bem consistente, um hidratante que deixa um perfume agradável, gostoso, com a sensação de limpeza e com a sensação de hidratação de um perfume bem leve e gostoso que a ameixa deixa nesse produto. Corra lá, se cadastra, gente, coisa mais fácil, em um minuto você faz esse cadastro e consiga esse código. Se você for da cidade de Juver de Goiás, vai na loja da Rua Rafael do Nascimento de Frente Itaú, no Calçadão, porque as meninas lá é uma excelência de atendimento, é uma educação, é como diz elas, é um brilho a mais que elas têm. Corra lá para você adquirir o seu creme, que esse creme é sensacional e quem não gosta de ganhar um brinde, ainda mais um brinde de uma marca tão boa, de um produto excelente. Se vocês forem lá ou se você não é de Juver de Outra Cidade e for, comenta aqui embaixo, depois me dizendo como que foi, como que foi o atendimento, se deu tudo certo, beleza? Até uma próxima e, ah, se você tem Snapchat, não esqueça de me adicionar lá, Identidade Léo. E aí vocês vão ficar vendo tudo que eu faço de mais legal no meu dia. Acabei fazendo Snap também lá com as meninas, olha aí. Ó, pessoal, deu certo mesmo, estou aqui no Boticário da Rua Rafael Nascimento, e as meninas educadíssimas, venha participar da promoção. Viu só? Então, até uma próxima. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva para você sempre receber em primeira mão os meus vídeos. Tchau!